O Honda City preza por quatro coisas, design arrojado, conforto, tecnologia e ótimo conjunto mecânico. Os carros da Honda são econômicos, potentes e confortáveis, será que o City também é? O motor é o 1.5 Ivetec Flex One, que tem 116 cv de potência quando abastecido com etanol, já 115 cv de potência quando abastecido com gasolina, a transmissão é CVT. Por dentro, o sedã conta com ar-condicionado digital com touchscreen, sistema de som com bluetooth, entrada USB, volante e bancos em couro, painel de instrumento com bom acabamento de fácil visualização. Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal, curta nossa página no Facebook e siga a gente no Instagram. Um abraço, até!